Quatro anos. É esse o tempo que os moradores da Vila da Barca, no Telégrafo e do Portal da Amazônia, no bairro do Jurunas, estão aguardando para receber as casas habitacionais do Programa de Aceleração do Crescimento, PAC, do Governo Federal. Revoltados com a demora na entrega, eles se reuniram mais uma vez com os secretários municipais de urbanismo e de habitação. Eles pediram mais agilidade na execução da obra. Na Vila da Barca, apenas 16 das 289 unidades teriam sido entregues. Esta autônoma diz que a Prefeitura está priorizando outras obras. Quanto ele está dando prioridade para as obras executando Bacia da Estrada Nova e Portal da Amazônia, como estão trabalhando 24 horas lá para entregar, as nossas unidades habitacionais ficaram para trás. No Portal da Amazônia, são cerca de 600 moradias que não tiveram as obras concluídas. Esta cozinheira, que mora no local, conta que muitas pessoas estão morando em casas de parentes, já que o auxílio moradia pago pela Prefeitura não seria suficiente para cobrir as despesas com o pagamento de aluguel. O auxílio que eles dão é de 400 reais. Esse 400 reais já está há quatro anos. Ainda não teve nenhum reajuste. Então ninguém quer alugar mais casa por 400, está 600, está 750. Então eles vão procurar outro local mais em conta para não tirar do bolso para completar o aluguel. Porque são pessoas de baixa renda, muito desempregado, com famílias grandes, não tem condições de pagar além de 400 reais. Aí saíram para outras áreas. Segundo o secretário municipal de urbanismo, a demora ocorre em função de um problema com a empresa que ganhou a licitação para executar os serviços. Em função da empresa que ganhou a licitação na época ter entrado em dificuldade financeira e ter falido, nós tivemos que fazer toda uma reprogramação junto à caixa, fazer o levantamento de campo e atualizar os preços. Isso demorou um pouco. Então hoje, a situação atual, nós já estamos novas para licitar. A licitação vai ser do dia 25 de junho. Então a nossa expectativa é que até o meio de julho a gente retome a obra. Sobre o auxílio moradia, o secretário municipal de habitação garantiu que vai fazer um reajuste no valor de 400 reais. Ele ainda anunciou que em outubro deste ano, novas unidades devem ser entregues à população. Eu prometi para eles e repito aqui para toda a população paraense ouvir, é que nós vamos fazer realmente todos os cálculos do reajuste de acordo com os índices legais da imobiliária e vamos chegar a um determinado valor, vamos olhar as nossas realidades e dotações. Porque agora em julho se faz um inventário de todo o trabalho da prefeitura e se houver um superávit e nós tivermos condição, é questão de boa vontade plena nossa em ajudar.